E ainda falando em benefícios, quem comprovar impossibilidade de comparecer a uma agência bancária da Caixa para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS vai ter um prazo maior. O governo federal prorrogou até o dia 31 de dezembro do ano que vem o saque dos recursos, mas apenas quem comprovar por meio de documentos que não conseguiu fazer o saque até o dia 31 de julho, que é a data de encerramento para a retirada. A decisão foi tomada por meio de um decreto. O governo citou como exemplos os doentes graves e pessoas que estão presas.